Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar, gente, com o nosso primeiro vídeo de hoje de seleção de pessoal de imóveis para a sala de jantar em promoções. Nas casas de Bahia, pessoal, tem várias promoções, variedades. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like e inscrevam-se. Muito obrigada, pessoal! E vamos conferir as ofertas. Vamos começar, gente, por essa opção de mesa de jantar, pessoal, retangular Viero Carmen, com 4 cadeiras estofadas, pessoal, revestidas em veludo. Estava R$ 1.208,90 e agora está saindo por R$ 1.099, pessoal, em até 10 de R$ 109,90, sem juros. E agora, pessoal, vamos conferir as próximas promoções. E agora, pessoal, vamos conferir as próximas promoções. E agora, pessoal, vamos conferir as próximas promoções. E agora, pessoal, pessoal, vamos conferir as próximas promoções. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto